Olá, sejam todos muito bem-vindos à edição 73 do Gestão de Pessoas, programa semanal de entrevistas da 4Sales em parceria com Engage, que traz toda quinta, às 5 da tarde, alguns dos principais executivos de RH e especialistas em gestão de pessoas no Brasil para compartilhar cases e boas práticas de RH. Já é de conhecimento geral que a segurança psicológica é um dos alicerces para o bom clima organizacional e, consequentemente, uma aliada para uma série de temas. Competitividade na guerra de talentos, manter uma alta produtividade, garantir um impacto social positivo, só para destacar alguns dos reflexos. Mas como implantar e gerir ações efetivas para o sucesso do tema? Para responder isso, no programa de hoje, nós convidamos a Verusca Galvão, ex-executiva da Coca-Cola e Hertz, especialista, professora do tema e fundadora do Instituto Internacional em Segurança Psicológica. Legenda Adriana Zanotto Muito bem. O programa de hoje vai ter duração de uma hora e meia e, como de costume, ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte de uma hora é composta de perguntas pautadas e, no episódio de hoje, nós vamos, basicamente, trabalhar o tema em três blocos de perguntas para a Verusca. Primeiro de tudo, entender um pouco melhor sobre segurança psicológica, os seus benefícios. Em seguida, como garantir na prática a segurança psicológica, a gente vai fazer uma bateria de perguntas para a Verusca com ênfase bastante técnica e barra prática para vocês conseguirem diagnosticar e executar ações extremamente assertivas no tema. E, por fim, nós vamos fazer um estudo de casos positivos e negativos de empresas em relação ao tema. Na segunda parte do programa, de meia hora, a gente vai fazer as perguntas de vocês, que estão ao vivo, e também aquelas que foram enviadas na inscrição do evento. Nesse momento, tem espaço para entre sete a quinze perguntas, que são selecionadas por critério de anterioridade e relevância em relação à problemática do evento. Para quem está acompanhando pela primeira vez, aproveita para seguir o canal da For Sales e também rever as outras setenta e duas edições do programa, todas elas disponíveis tanto em vídeo, no YouTube, na playlist da For Sales, quanto em podcast, em mais de dez plataformas de podcast diferentes. Veruska, seja muito bem-vindo ao programa. Para começar, queria te pedir para você nos contar um pouquinho sobre você e sobre a tua atuação com o tema de hoje, para a gente construir um pano de fundo antes de entrar no cerne do tema. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Bom, vou tentar ser breve nessa apresentação. Eu sou basicamente psicóloga, mas sou psicóloga organizacional desde a minha formação. Foi esse caminho que eu escolhi, trabalhar com pessoas no mundo do trabalho. E onde eu me encontrei com a segurança psicológica foi recentemente, quando eu fiz uma certificação internacional em segurança psicológica. Já há alguns anos eu trabalho como consultora, tenho a minha consultoria e presto serviço para organizações no que diz respeito ao desenvolvimento de times e líderes. mas eu sempre achei que faltava alguma coisa, sabe? E quando eu me deparei com esse tema, né? Da segurança psicológica, eu entendi que era isso que faltava. E aí, eu e minha sócia, a gente decidiu trazer esse tema para o Brasil para realmente fazer com que esse tema crescesse nas organizações. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas hoje, de verdade, o que a gente sempre comenta é que se a gente tivesse conhecido esse conceito da segurança psicológica no início das nossas carreiras, a gente teria feito tudo de diferente. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Inclusive, eu estou bastante curioso aqui com a nossa conversa, porque a gente, no preâmbulo ali, quando a gente estava esquentando o motor offline, ficou muito claro que é o tema do momento aí, né? E o tema, talvez, do ano que vem, em termos de RH, né? Porque essa pressão toda da pandemia, a gente ainda não digeriu, o impacto ainda não foi completamente compreendido na parte mais subjetiva, né, Verusca? Pelo que você falou no offline. Mas, enfim, indo parte por parte aqui, eu queria começar, Verusca, sempre que eu converso com especialistas, eu gosto de, antes de entrar no cerne do tema, ter certeza que a gente tem um entendimento comum apropriado em relação ao tema. Isso porque termos como segurança psicológica são sempre carregados já de um pré-conceito, de um pré-entendimento, e às vezes isso está errado. Então, para começar, nos dá um resumo do que é segurança psicológica. É, ainda mais pensando num conceito tão novo como esse, né? É fundamental mesmo, Rodrigo. Eu vou trazer aqui o conceito ao pé da letra, né? Mas dentro deste conceito, ele traz novos conceitos para o mundo corporativo também, né? Então, segurança psicológica, segundo a doutora Amy Edmondson, que foi quem cunhou esse conceito no mundo, né? É a crença compartilhada, né, pelos membros de um time, de que aquele espaço, né, de trabalho, aquele, seja um espaço físico ou virtual, né, não importa, é um ambiente seguro para se tomar riscos interpessoais. Então, dentro deste conceito, a gente tem outros conceitos que não são comuns, né, no mundo do trabalho, como segurança psicológica, né, como você bem disse, é um termo cheio de pré-conceitos, né, principalmente dentro das organizações, mas isso está caindo por terra, ainda bem, né? Crença compartilhada, né, também, é um conceito que a gente não escuta dentro do mundo do trabalho, e tomada de riscos interpessoais também não, né? Então, a gente precisa explicar os conceitos dentro do conceito, né? Então, quando a gente fala em segurança psicológica, a gente fala sobre um clima de trabalho, um ambiente de trabalho, onde todas as pessoas se sentem à vontade para serem quem elas são, de fato, né? Para elas arriscarem trazer os pontos de vista, para elas arriscarem trazer, né, as suas ideias, os seus erros, os seus acertos, né, as suas vitórias, né, enfim, as suas frustrações, sem o medo de serem retaliadas ou de sofrerem qualquer tipo de humilhação, até mesmo. Muito bom. Há quanto tempo esse conceito vem sendo trabalhado nas empresas, e na tua opinião, por que ele ganhou tanta força nos últimos anos? Então, há mais de 20 anos, a doutora M tem estudado sobre esse tema, né, então, em 99 foi exatamente quando ela cunhou esse conceito, né, e só que isso não tinha, não tinha entrado ainda nas organizações, né, com tudo. Já tem bastante tempo, né, se a gente for parar para pensar, 20 anos já tem bastante tempo, né, com a velocidade da informação que a gente tem hoje, mas o termo pegou realmente quando o Google levou, foi fazer um projeto interno, para entender por que que alguns times tinham um melhor desempenho do que outros, né, por que que alguns times alcançavam alta performance e outros não. E aí, eles fizeram um projeto chamado Projeto Aristóteles, que está disponível, né, em todas as redes aí, é bem famoso, né, Então, de 2012 a 2015, eles desenvolveram esse projeto e eles identificaram, né, que algumas coisas que a gente acreditava que determinavam desempenho, como, por exemplo, os talentos, né, individuais, não faziam a diferença. E eles identificaram alguns padrões, né, que, na verdade, determinavam alta performance. Eles queriam entender, por exemplo, por que que todos aqueles times, dentro de uma mesma cultura, dentro de uma mesma empresa, que tinha uma mesma estrutura, por que que alguns tinham um desempenho diferente dos outros, né, por que que alguns tinham resultados sustentáveis, né, resultados que não ficavam oscilando tanto e que se mantinham ao longo do tempo. E eles descobriram que o principal padrão para isso, que determinava essa alta performance, era a segurança psicológica. Então, isso foi em 2015, que eles concluíram esse estudo, e em 2016, o New York Times publicou o resultado desse estudo. Aí, o termo ganhou o mundo, né, porque ganhou muita visibilidade. Tanto que a doutora Emy, ela passou a ser, hoje, ela é uma das palestrantes mais procuradas, né, pelas organizações do mundo todo. Maravilha, maravilha. E quais os benefícios que esse estudo do Google e a ciência como um todo já comprovou que existem quando você garante a segurança psicológica de uma forma realmente efetiva, né? Sim, é, de forma efetiva, né? A gente costuma dizer lá no Instituto que não tem como fazer segurança psicológica se não for na prática. Não tem como falar de segurança psicológica se não for na prática. Eu escutei recentemente, né, de uma consultora que está fazendo esse trabalho, né, em uma grande organização, que o RH disse assim para ela que, ah, aqui nós já estamos falando sobre segurança psicológica, mas não estamos praticando. Então, não é possível, né, isso não é possível. Ou você pratica ou você não pratica, né, ou você tem um ambiente psicologicamente seguro ou você não tem. Existem inúmeros benefícios, né, alguns deles são o nível de colaboração das pessoas aumenta absurdamente, pensando nesse novo mundo do trabalho, em que a gente precisa de times colaborativos, né, para que a inovação aconteça, para que os negócios cresçam e se mantenham, né, no mercado. Então, a segurança psicológica, ela é o alicerce para que isso aconteça. Então, a gente consegue criar ambientes mais saudáveis, né, do ponto de vista da saúde mental, mas também ambientes mais produtivos, né, equipes que são mais produtivas, equipes que alcançam a tão sonhada alta performance, que foi o que o Google conseguiu descobrir na prática, né, trazendo esse estudo para dentro de casa. Então, esses são alguns dos benefícios, né. Além, obviamente, do clima de trabalho, que melhora muito, né, o turnover que diminui, a gente tem, a gente sabe que diminui também o número de acidentes de trabalho, né, em ambientes psicologicamente seguros, ou seja, tem uma melhoria meio que integrativa, né, na organização. Eu acho que também chama atenção, Verusca, a questão da convergência desse tema com, até com a questão da atração de talentos, porque nesse mundo de glass door, né, de portas de vidro, onde você conhece a cultura de uma empresa na internet, com comentário, com depoimento, com nota, no final do dia, e também nesse mundo de marketplace, ou seja, onde os profissionais conseguem se movimentar de uma forma muito mais ágil por causa desse fluxo de informação mais acentuado, mais integração entre vagas, entre currículos e tudo, no final do dia, acaba também sendo um ponto bem relevante para a consistência da empresa, na parte humana, né. Sim, sem dúvida. É tanto que o nível de engajamento, né, ele é proporcional, né, à construção desses ambientes, né, psicologicamente seguros. A gente sabe que o que é um ambiente que não é seguro, né, psicologicamente, é um ambiente onde as pessoas não são escutadas, é um ambiente onde as pessoas não têm voz, né, onde as ideias delas não são consideradas. Então, isso provoca, né, o desengajamento, né, então, uma vez que eu tenho um ambiente psicologicamente seguro, onde as pessoas são ouvidas, onde as ideias são consideradas, né, onde as vozes importam, né, onde o que as pessoas trazem de repertório é importante, o engajamento é consequência, né, então, a segurança psicológica, ela também é base para o engajamento, né, e aí, obviamente, né, o employer branding, ele só aumenta, né, a partir disso. Muito bom, muito bom. Aí, eu me dei conta que faltou essa pergunta na nossa pauta, né, quais são o oposto da... sintomas de uma empresa com baixa segurança psicológica, mas que bom que você já completou aqui nosso preâmbulo sobre técnico, né? Sim. Verusca, agora indo para a questão de como garantir na prática, que deve ser a pergunta que os RHs estão se fazendo nesse momento, principalmente. Para começar, qual a melhor forma de diagnosticar o nível atual de segurança psicológica da empresa? É, a primeira coisa, né, é eliminar as confusões sobre o conceito, né, o que a gente tem percebido é uma grande confusão do termo de segurança psicológica com o termo de confiança, por exemplo, né, com o conceito de confiança que o Lencioni trouxe muito bem, né, esse conceito de confiança para as organizações, mas segurança psicológica é diferente de confiança. Então, também tem uma confusão entre segurança psicológica e saúde mental, né, e segurança psicológica é diferente de saúde mental. Então, o primeiro ponto, né, o primeiro aspecto a ser tratado é essa confusão, né, então tem muita gente tratando segurança psicológica como se fosse confiança ou saúde mental. A gente precisa mensurar, a gente, o ideal é que a gente faça uma mensuração do nível de segurança psicológica, né, dos times. Como é que a gente faz isso? É possível de fazer isso por meio de um assessment, né, a gente usa um assessment de segurança psicológica para medir com indicadores, né, a partir dos elementos que mostram para a gente que aquele ambiente é um ambiente psicologicamente seguro ou não, né. Obviamente, isso vai depender do resultado da pesquisa. Como se fosse uma pesquisa de clima, só que voltada para o nível de segurança psicológica. E, a partir disso, a gente cria, a gente pode criar intervenções. O RH pode criar intervenções, inclusive, a respeito daqueles elementos que são mais frágeis. Porque não adianta também a gente tratar a segurança psicológica de uma forma generalizada sem entender quais são os elementos que precisam ser atacados, né. Então, por exemplo, como é que esse time reage a erros? Como é que esse time aceita a diversidade? Como esse time se ajuda, se apoia, se aprecia? Então, esses são indicadores de segurança psicológica, né. E sem esses indicadores, sem analisar esses indicadores, a gente não consegue trabalhar, fazer nenhum tipo de intervenção, né. Então, o começo do processo é mais ou menos esse. Quer dizer, conhecer os pilares de sustentação e transportar eles para uma pesquisa efetiva para desvendar aqueles pilares, né. Exato. Aí, eu queria aprofundar essa pergunta, essa resposta tua, com uma outra pergunta. Hoje em dia, está sendo muito usual as empresas trocarem a pesquisa de clima e engajamento antiga, que era semestral, anual, para os famosos pulse checks, né. Ou não trocar, mas complementar, geralmente, né. Que são pesquisas ali, mensais, bimestrais, de checagem de pulsos. Geralmente, 10 perguntas, pesquisas rápidas, buscando ter essa temperatura mais atualizada em tempo real das equipes. Você acredita que esses pilares são transportáveis para um pulse check? Eles podem ser enxertados em um pulse check? Ou é necessária uma pesquisa separada para medir o grau de segurança psicológica, Verusca? É, essa é uma ótima pergunta, Rodrigo. Assim, como é um assunto muito específico, né, o ideal é medir o nível de segurança psicológica mesmo. Para isso não se confundir com outros aspectos da organização, sabe. O que a gente percebe, né, o que é de diferente, quando a gente fala que a gente faria de tudo diferente, né, qual é a diferença, né, do que a gente fazia antes, quando a gente estava dentro dos RHs, né, para o que a gente faz agora. Então, as organizações tendem a se concentrar muito ou no indivíduo ou na cultura como um todo. E não dá tanta atenção, assim, para as microcélulas de cultura, que são os times. Então, a gente costuma dizer que o time é o potencial inexplorado das organizações. Ou se foca demais nos indivíduos, ou se concentra demais na cultura. E foi isso, inclusive, que, por exemplo, o Google descobriu, que a doutora Amy descobriu nos estudos dela. Quando a doutora Amy iniciou os estudos sobre segurança psicológica, ela não estava estudando sobre segurança psicológica, ela estava estudando sobre erros, como que os times lidavam com erros, e ela mesma disse que ela tropeçou no conceito de segurança psicológica. E ela teve essa grata surpresa de algo que estava na frente dela e ela nunca percebeu. Então, esse conceito, ele se aplica nos times. Muito provavelmente, dentro de uma organização, na maioria, pelo menos, nem todos os times são disfuncionais. Então, é interessante que se trabalhe pontualmente de acordo com a funcionalidade ou disfuncionalidade dos times. Porque isso vai ser mais assertivo, inclusive. Sensacional. Faz todo sentido. Tem uma sombra num aspecto. Acho que travou aqui para mim. Está me escutando bem, Verusca? Rodrigo. Me escuta bem? Alô? Oi, voltou. Voltou? Ok. Legal. Agora, caminhando adiante, quais as principais implementações que uma empresa pode fazer para construir um ambiente de segurança psicológica? Por incrível que pareça, são coisas muito simples. Mas é o óbvio que precisa ser dito. Abrir espaços de fala para as pessoas. A gente percebe, por exemplo, quando a gente fala na cultura Google, que é uma cultura que ficou muito famosa pelos espaços coloridos, por toda aquela estrutura incrível que o Google tem, é importante, sim, investir nesses espaços, mas mais importante do que isso é ouvir as pessoas. É criar espaços onde as pessoas possam falar, possam expor as suas ideias. Então, é importante que as empresas criem uma prática dentro dos times onde as pessoas possam falar sobre aquilo que também elas sentem, aquilo que elas têm como demanda, como necessidade. O que geralmente acontece? Quando a gente vai para uma reunião, a gente nem faz check-in direito. A gente já começa falando sobre o assunto. Ninguém pergunta como ninguém está. Ou então aquele oi, tudo bem? Ah, tudo bem. Você, tudo bem também. E aí já começa a falar. É importante que a gente aprofunde alguns temas. Tem dois comportamentos-chave que a gente diz para que a segurança psicológica aconteça nas organizações, que são a distribuição de fala e a sensibilidade social. Então, se a gente consegue implementar nas dinâmicas dos times, no dia a dia, na forma como os times se relacionam, as pessoas se relacionam dentro dos seus times, os espaços de fala, onde todas as pessoas podem expor as suas opiniões. E a sensibilidade para perceber, principalmente a liderança, para perceber aquela pessoa está quieta demais. O que será que está acontecendo com ela? O que está impedindo ela de falar? E convidar essas pessoas a participarem, a trazerem a sua voz. Esses dois comportamentos, se eles forem bem implementados, em forma de práticas nos times, a gente já consegue avançar muito. Muito bacana. Agora, indo para o extremo oposto, quais são as principais práticas comuns hoje nas empresas que devem ser abolidas e quais devem ser evitadas para não prejudicar esses alicerces? Olha, talvez eu seja polêmica, ou talvez as pessoas concordem comigo, não sei, os RHs aí concordam comigo. Mas a avaliação de desempenho individual é uma coisa que, de verdade, não estimula o aprendizado coletivo e não estimula a fomentação da segurança psicológica, porque a gente acaba criando um clima de competitividade e não de colaboração. As curvas forçadas, por exemplo, de aprendizagem, que infelizmente ainda existem em algumas organizações, é algo também que não funciona, porque a gente não respeita o tempo das pessoas, a gente não entende como é que as pessoas funcionam para aprender, para se desenvolver. Ninebox, né? É uma outra ferramenta que, de repente, dependendo da forma que ela está sendo utilizada, ela pode potencializar a competitividade e minar a colaboração também na organização, dando destaque somente para aquelas pessoas que têm um talento fora da curva, fora do normal, talvez, e não entendendo que é o time que gera os resultados, né? E não são os indivíduos. Se a gente leva isso, por exemplo, para o mundo do esporte, a gente entende facilmente. Então, por que não trazer esse conceito do esporte, da coletividade, da colaboração dos times para a organização também? Então, existem algumas práticas que talvez elas não precisem ser deixadas completamente de lado, mas a gente precisa olhar mais para o funcionamento dos times, como as pessoas se relacionam, e não somente para o indivíduo. Então, deixa eu ver se eu entendi, né? No lugar de fazer uma avaliação somente individual, pegar o time e ter um PDI do time e usar esse parâmetro até como um amortecedor de conclusões extremas em relação ao elo fraco do time. Porque como é o sistema, o time pode estar funcionando como é o sistema com a ajuda do elo fraco, que num PDI individual pode eventualmente ser demitido, enfim, mas que dentro do grupo ele tem um papel. É mais ou menos por aí. É. Por exemplo, a gente chama de PDT, né? Plano de Desenvolvimento de Time. Então, trocar o PDI pelo PDT. Como é que a gente pode... Por que isso? Porque o ser humano, qualquer ser humano, se comporta de uma forma diferente quando ele está dentro de um determinado grupo. Então, eu, Verusca, né? Por que que às vezes a gente fala por que que você é em casa de um jeito e não trabalha de outro, né? Porque depende do grupo. Eu me comporto de acordo com a forma como eu me relaciono com as outras pessoas e como as pessoas se relacionam comigo. Então, ao invés de olhar somente para o indivíduo, talvez eu vou ter uma visão limitada do que realmente está acontecendo. E quando eu olho para o grupo, eu avalio o grupo, né? Eu tento entender aquele time, né? Como é que eles se relacionam e como que esse nível de relacionamento está gerando resultados bons ou não, aí sim eu consigo criar intervenções mais assertivas. Porque algumas pessoas, elas se sentem mais seguras, né? Por uma questão de segurança individual mesmo. Agora, quando a gente fala na segurança do grupo, do time, né? Algumas pessoas não falam, elas não colaboram. E elas evitam, né? A colaboração por medo de retaliação, por medo de não serem levadas a sério, né? Por medo de serem envergonhadas em público e por aí vai. Verusco, eu vou botar uma lenha na fogueira aqui, fazendo uma pergunta fora da pauta, mas que deve ter muita gente se perguntando nesse momento. A gente vive num mundo cada vez mais competitivo e preocupante de alguma forma, né? Porque hoje você tem os organogramas com uma tendência em redução, upskilling, né? Nesse estado das pessoas, re-skilling, na verdade, nesse estado das pessoas reinventarem completamente, reaprenderem tudo. Então, um mundo bastante desafiador para o indivíduo e para as empresas, o que naturalmente cria uma pressão por eficiência, uma pressão por produtividade, uma pressão por ter certeza que você tem as pessoas certas dentro do barco, né? E, de alguma maneira, isso acaba cascateando para as lideranças, para os times, enfim. Como ter um ponto de equilíbrio entre uma cultura de alta performance, meritocrática, que faça as pessoas levantarem suas próprias réguas, mas, ao mesmo tempo, não desconstrua essa estrutura, essa cola que é a segurança psicológica? É, uma ótima pergunta essa, Rodrigo. A primeira coisa é o conceito de alta performance, né? Que é deturpado. Quando a gente fala em alta performance, a gente só pensa em resultados. Alta performance, na verdade, é a combinação de resultado, de desempenho, mais clima positivo. Então, de nada adianta eu ter resultado, resultado a qualquer custo, se eu não tenho um clima onde as pessoas se sentem saudáveis trabalhando naquele lugar. Então, é aí que eu garanto a segurança psicológica. Sim, o desempenho é muito importante, o alto desempenho é muito importante, e, para que eu tenha alta performance, de fato, eu preciso combinar isso a um clima positivo de trabalho. Traduzindo isso para o engenheiro, seria dizer que a gente tem uma curva XY aqui. X seria a segurança psicológica, Y seria o desempenho ao longo do tempo, e para ter um desempenho sustentável ao longo do tempo, sem grandes oscilações, a segurança psicológica entrega essa previsibilidade, eventualmente, fazendo algum tipo de trade-off no curto prazo, mas no médio ou longo ele se paga em dobro, talvez, não sei, em X por cento. Sem dúvida. empresas que têm um clima positivo e alta performance, que têm um clima positivo, na verdade, que são humanizadas, elas têm até o dobro de resultado do que aquelas que não têm. Então, tem várias pesquisas humanizadas, inclusive, aquela instituição, que fala sobre esses resultados. Empresas que têm propósitos claros, são empresas que trazem significado para os colaboradores, deixam claro qual é o significado do trabalho para eles, o impacto do trabalho que eles têm, e são empresas que têm um faturamento maior, são empresas que têm acionistas mais engajados, stakeholders mais engajados, enfim, por aí vai. Muito interessante. Agora, entendendo, aterrissando um pouco desses conceitos, você recomendaria algum tipo de adaptação nas estratégias que você mencionou até aqui, de acordo com o tamanho da empresa, se sim, de que maneira? Não depende tanto do tamanho da organização, mas da estrutura. Como que a empresa estrutura as suas práticas, as suas estratégias, eu costumo dizer que a estrutura precisa ser a favor das pessoas e não contra. então, como é que a empresa se estrutura com as suas ações, com o formato dos programas ou desenvolvimento de pessoas ou até mesmo planejamento estratégico, como que a empresa se organiza para alcançar os resultados. As pessoas, elas têm o apoio da organização ou não? Ou é a estrutura brigando com as pessoas, sabe? e você só vai saber disso perguntando para as pessoas, deixando as pessoas falarem, né? E outra coisa que também é importante é o tamanho dos times. Muita gente não dá importância para isso, mas já existem estudos centenários que mostram para a gente que times maiores de nove, doze pessoas já não são mais times. Não tem como existir colaboração com tanta gente junto, porque o nível de conexão, a possibilidade de conexão entre essas pessoas aumenta demais, então a comunicação fica prejudicada e logo o desempenho também, né? Então, talvez trabalhar de novo nos times, né? E não tanto na organização. Isso é tão verdade que é um conceito que vem sendo usado há milênios, né? As falanges romanas lá, eles tinham, no máximo, não sei se a falange tinha as composições militares, mas a composição fixa era no máximo 150 pessoas que dizem que é o tamanho máximo possível para você ter uma homogeneidade cultural, uma governança, né? Então, tem todo um conceito, tem toda uma aplicação prática que já vem sendo feita há muito tempo e acho que esses estudos elucidam, né? Dão, cancelam, né? Sim, tem dúvida. Eu queria voltar na primeira pergunta lá sobre formas de mensurar e eu me dei conta que eu acho que tem uma informação que pode ajudar bastante os RHs, que é a seguinte, ao diagnosticar o nível de segurança psicológica, você recomenda pesquisas anônimas ou nominais? Anônimas. E pra gente não importa saber quem foi, né? O que importa é o time, né? Como que este time pensa a respeito da segurança psicológica? Obviamente, a gente não pergunta da segurança psicológica, né? As perguntas são feitas em torno dos comportamentos mesmo que existem dentro do time. Mas como é, mas num geral, né? Num resultado que a gente quer saber como que aquele time pensa a respeito daqueles elementos que fazem, daqueles indicadores. Muito bom, muito bom. Bom, e agora pegando tudo isso que você comentou, né? De pilares de sustentação, de adequação da estratégia e tudo mais. Quais treinamentos você recomendaria que sejam ministrados pra implantar esse ambiente de segurança psicológica? Em outras palavras, o que a gente precisa ensinar pras pessoas? Em que ordem, né? Você recomendaria esses treinamentos, né? Tá, eu vou falar assim numa organização que não sabe o que é isso, que é a maioria, né? Então, como é um conceito muito novo, eu arrisco em dizer que é um conceito novo no mundo, né? Porque se os estudos originais têm em torno de 20 anos, um pouco mais de 20 anos, né? E esse tema só pegou de 2016 pra cá, então é um tema bastante novo. Então, eu começaria por uma sensibilização, sabe? Da organização, né? Sensibilizar as pessoas ao tema. Existem diversas formas de fazer isso, né? Por uma palestra, por um workshop, né? Enfim, e a gente sabe que é importante começar pela alta liderança, né? Se a alta liderança não comprar essa ideia, ainda mais falando sobre segurança psicológica, não tem muito milagre, né? Assim, mas é claro que sempre tem algum time, algum gestor que tá mais aberto, né? Então, aí se, de repente, eu não tenho espaço pra fazer isso na minha organização, começa por aquele diretor ou aquele gerente que tem consciência de que precisa desse trabalho e só não sabe como e leva esse tema pra ele. E isso vai fazendo um efeito, né? Vai minando positivamente os outros líderes também. Mas eu começaria por uma sensibilização ao tema, pela formação dos líderes em segurança psicológica, porque eu acho que a liderança precisa ter clareza do que é isso, né? Que não é abraçar a árvore como eles dizem, mas é tratar as pessoas, né? Como elas precisam ser tratadas, né? Como trazendo a voz dessas pessoas pro trabalho, né? Pro dia a dia. Lembrando que a gente tá vivendo uma mudança drástica, né? Em termos de tecnologia, inteligência artificial. Então, nos próximos anos, os líderes que não souberem lidar com as pessoas, eles estão fora, né? Porque o que vai sobrar? Os robôs, né? E os robôs, eles não precisam de liderança. Então, o que, né? Então, os líderes, eles precisam... Até agora, depende de onde os robôs chegarem também, né? Vamos lá. A gente nunca sabe, né, Rodrigo? Mas o fato é que eu costumo dizer pros líderes que pela carreira deles, eles precisam entender de gente, né? E segurança psicológica é sobre... É entender sobre as pessoas, as suas relações e como elas funcionam. É trazer pra organização capital emocional. finalmente, né? Então, você mencionou que o primeiro treinamento seria conscientizar principalmente top-down, né? Sim, principalmente. Quais são os outros... As outras pílulas que precisam ser tomadas? É. Aí, a gente... Os treinamentos, eles funcionam, as formações depois, né? Pra aprofundar e saber quais são as práticas de segurança psicológica, né? Então, existem... Existem práticas que a liderança, principalmente, né? Pode trabalhar com os seus times no dia a dia que são os formatos de reunião. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo que talvez fique mais fácil. As reuniões, geralmente, são... Sei lá, às vezes a gente enche uma mesa, né? Ou uma sala no Zoom com 10, 12 pessoas e só duas falam. Por que não tentar, né? Distribuir a fala pra mais pessoas, né? Fazer uma... Fazer a reunião num formato em que todos tenham voz, né? Em que todos possam falar e convidar essas pessoas pra falarem. Essa é uma prática de segurança psicológica muito simples. Tinha até uma dinâmica que a gente fazia nas empresas que é aquele bastão da fala, sabe? Então, né? Que é uma forma, né? De fazer isso. Tem o advogado do diabo. É importante que tenha alguém dentro do time que faça esse papel. do advogado do diabo, né? Pra questionar mesmo. Será que a gente tá realmente indo pro caminho certo? Será que não existe uma melhor alternativa? Então, esse ambiente onde eu posso questionar é um ambiente de segurança psicológica. Onde eu posso, inclusive, confrontar a autoridade. Onde eu posso, né? Assumir... Dar uma ideia pro meu líder sem que ele sinta medo de que eu tome o lugar dele, né? Então, essas práticas precisam ser feitas, né? No dia a dia. E pra isso, a gente precisa de treinamento também. E tem os programas de desenvolvimento que é pra ajudar os líderes a trabalharem com os seus times, desenvolvendo esses times por meio da segurança psicológica, que é um pouco mais aprofundado, né? Então, existem algumas possibilidades. Legal. E eu também imagino que deve ter alguma temática de esquentar o tema ao longo do tempo, né? Ou seja, não deixar o tema amornar, né? A manutenção, né? A gente chama isso de sustentação, na verdade, do tema, né? E os RHs são bastante indicados pra isso, né? Os RHs geralmente são os facilitadores da segurança psicológica dentro da organização, né? São eles que vão impulsionar o tema, né? E manter isso aquecido. Maravilha. Uma pergunta também fora aqui da pauta, mas bastante em sintonia aqui com a lógica que você está seguindo, Verusca. Mas ao que me parece aqui de tudo que você falou até agora, tem um lado bastante subjetivo na segurança psicológica e bastante dependente das lideranças, né? E quando a gente fala de consciência, autoconhecimento, respeito, são questões muito pessoais, né? Às vezes, podemos até dizer, me arriscando aqui, eu até diria que é mais pessoal do que corporativo, é mais um valor como indivíduo do que um valor como grupo de pessoas, né? Como tem um núcleo duro e um núcleo mole no que tange à segurança psicológica, ou seja, tem algumas guerras que já vão ser perdidas, não tem o que fazer, e umas guerras que precisam ser lutadas, ou todas as guerras têm que ser lutadas ao mesmo tempo. Fala um pouco disso, porque de um tempo para cá, acabei, de uns anos para cá eu comecei terapia, e eu comecei a me dar conta de algumas coisas, eu não tive a sorte de fazer psicologia, apesar de eu gostar muito da área, e morrer de curiosidade de me aprofundar na área. Eu já li alguns livros do Jung, ou a biografia do Jung, enfim, eu já li algumas coisas, mas assim, longe de mim, eu sou especialista nisso. Mas o processo de terapia, ele me mostrou muito que tem algumas coisas que estão lá no fundo do baú, e que são processos bem paulatinos para você tirar do fundo do baú, para você fazer uma, como é que se diz, cavocar o dinossauro, para você tirar o dinossauro da terra, você tem que ir lá fazendo uma escavação com cuidado. Como fazer, então, quer dizer, deixa eu resumir minha pergunta aqui, porque minha pergunta é uma resposta. primeiro ponto, tem núcleo duro e núcleo mole, ou seja, o que fazer e o que não fazer, e como lidar com essa pessoalidade da segurança psicológica, ou seja, como fazer o líder realmente mudar como ser humano, eventualmente, né? É, ótimo. Bom, são vários, podem ser vários pontos, mas eu vou tentar ser breve, assim. O líder, ele precisa entender que ele faz parte do time, já começa daí. a gente parte do princípio de que o líder ele faz parte do time, ele não é o líder com o seu time, né? Esse é um equívoco de décadas nas organizações que eu já cometi, né? Eu brinco que eu ajudei a criar monstros também, né? Por que que eu digo isso? Porque por muito tempo a gente tirou os líderes dos seus times. A gente desenvolvia os líderes numa sala separada de hotel, né? Ou num team building só com líderes, e a gente não fazia isso com os líderes e os seus times. Como é que eu consigo ser líder se eu não tô com a minha equipe? Não tem a menor possibilidade, né? Então, o que a gente já começa a desconstruir é isso, né? Então, a gente traz o líder pra dentro do time e todos os trabalhos que são feitos são juntos, é do líder com o seu time, eles estão juntos. O líder, ele é um membro do time com algumas responsabilidades diferentes e quando a gente percebe isso, sabe, Rodrigo, quando o líder entende isso, parece que ele fica até mais tranquilo quando ele entende que ele faz parte desse time e que ele não é um ser tão especial, assim, tão sobrecarregado, né? E a responsabilidade pela segurança psicológica é do time, não é do líder, né? É o líder dentro desse time, mas é de todo mundo, sabe? Então, isso é importante de ser trabalhado, né? Assim, imediatamente. Aí já vem a questão da segurança psicológica do líder, porque a liderança, ela tem, carrega insegurança junto e esse procedimento que você comentou, ele pressuriza essa insegurança do líder também, né? É, exatamente. O líder, ele passa a ser mais humano, né? Porque ele também começa a testar, a treinar um espaço de vulnerabilidade, né? Onde ele pode também trazer ali, olha, não sei, e agora, o que a gente faz com isso, né? Então, a gente, a gente sabe que liderança é muito mais sobre fazer perguntas do que ter todas as respostas. A liderança precisa ser o facilitador de soluções, mas ele não precisa ter todas as respostas, né? Até porque isso é impossível. E quando o líder, ele começa a entender esse papel, ele fica mais tranquilo também, né? E até diminui aquela tendência de comando e controle que é muito comum ainda, né? Nas empresas. Então, as pessoas passam a ficar mais relaxadas no bom sentido, né? Menos tensas, né? E a gente não trabalha o autoconhecimento, por incrível que pareça, né? Esse não é o nosso objetivo quando a gente fala de segurança psicológica nas organizações. A gente trabalha a relação entre os membros do time e como isso impacta os resultados daquele time, né? Então, a gente não entra nesse aspecto individual mais sensível que tem que ser tratado aí sim no processo terapêutico. Ótimo. Agora, pegando esse fio condutor da liderança, né? Como garantir que uma equipe se sinta segura para delatar uma liderança tóxica? É, acho que o papel do RH é muito importante, né? De criar um ambiente dentro do RH para que os colaboradores possam falar também, né? Criar uma estrutura também. Aí entra de novo a organização como apoio, né? Uma estrutura organizacional que tenha canais para que as pessoas possam, que se sintam seguras para falar, se sintam seguras para contar o que está acontecendo, né? Até porque este líder tóxico ele precisa de ajuda. Então, olhar para isso também não só como uma forma de punir, porque talvez esse não seja o caminho, mas uma forma de tratar, né? Até porque a gente está, os casos, né, de ansiedade, de depressão, de burnout, né? Estão aumentando absurdamente. daqui a pouco só demitir uma pessoa, né? Por conta dessas questões não vai ser possível, porque talvez o próximo que vai entrar naquela posição também tenha questões emocionais, né? A serem tratadas. Então, a organização precisa ser um lugar onde essas pessoas têm a oportunidade de olhar para essas questões emocionais e mentais, né? Da sua própria saúde mental. Então, os colaboradores precisam ter acesso a ferramentas onde eles possam contar o que está acontecendo. E o RH, talvez aí, sim, ter o papel de tratar essas relações, né? Recentemente, nós conversamos com uma diretora, né, de uma grande empresa e ela trouxe, né, um caso de um de um head de uma determinada área que está com sérias questões emocionais, né? E quanto isso está impactando o seu time. Então, essa empresa, inclusive, junto com esse executivo, tomou a decisão de afastá-lo por um tempo para que ele possa procurar ajuda, para que ele possa se restabelecer, só que ele estava, sim, sendo um líder tóxico, só que eles optaram por ajudá-lo a se recuperar, né? Então, eles criaram um ambiente onde as pessoas pudessem contar, né, o que estava acontecendo. Muito interessante. E agora, pensando no RH, né, como que o RH deve atuar quando ele identifica essa liderança tóxica, na tua opinião? É, o... Eu percebo muito receio, né, nos profissionais de RH em falar, né, então o próprio RH tem medo, né, de falar o que está enxergando, né, e o contrário da segurança psicológica é o medo. Então, é importante que o RH tenha essa audácia de falar, né, de chamar a liderança para conversar e colocar as cartas na mesa, né, o que está acontecendo, né, nós temos recebido essas informações, né, como é que a gente pode te ajudar e disponibilizar formas de ajuda, porque a gente negligenciou os aspectos emocionais uma vida inteira no mundo do trabalho. E a pandemia trouxe essas questões para dentro das empresas, até porque, né, o trabalho invadiu a nossa casa, a nossa casa invadiu o trabalho, né, enfim, tudo se misturou finalmente. Então, é importante que o RH saiba como é falar, é importante que o RH fale o que está enxergando, não tenha medo de falar, porque o medo impede o crescimento, isso é um fato, né, o medo, ele impede o crescimento da empresa. A cultura do medo, se eu tenho uma cultura do medo instalada, essa cultura vai impedir o crescimento da organização. Maravilha. E agora, a última pergunta desse bloco do Ecomos, seria basicamente sobre como atuar com problemas de estresse e crise de saúde mental, né, ao identificar uma pessoa na equipe que esteja passando por esse problema, Verusca, como, na tua opinião, e pegando todo esse teu conhecimento de segurança psicológica, como endereçar todas as etapas dessa intervenção ou interlocução da empresa com o indivíduo, né? Tem uma diferença, né, que eu acho que é importante dizer, tem uma diferença entre segurança psicológica e saúde mental, né? A segurança psicológica, ela antecede a saúde mental, então, para que eu tenha um ambiente mentalmente saudável, né, eu preciso de segurança psicológica, então, a saúde, quando a gente já está falando de questões de saúde mental, é porque não houve segurança psicológica para isso, né, não houve um espaço psicologicamente seguro, um ambiente psicologicamente seguro para que as pessoas não desenvolvessem problemas de saúde mental, né, desordens mentais, é, então, a segurança psicológica é isso, né, enquanto que a saúde mental já é essa, né, é essa, é falar do que está dando errado, né, pensando no ser humano, né, então, a segurança psicológica é como se fosse uma, uma prevenção dos problemas mentais, aí, quando já chega nesses, nessas questões, né, de problemas mentais de fato, né, de doenças mentais, enfim, é importante que seja encaminhado, né, para, para os tratamentos devidos, né, só que, o que acontece, as pessoas têm receio de falar sobre isso, então, a gente precisa, vai, normalizar a fala sobre saúde mental dentro das organizações, se este for um tema dentro da equipe, a equipe precisa falar sobre isso, né, então, os líderes, de novo, precisam ser treinados para puxar essa conversa com as suas equipes, né. Quer dizer, é uma espiral negativa, quanto pior a segurança psicológica, mais incidência de doença mental, e menos espaço para se abrir, então, vira um espiral, realmente, né. É, negativa, exatamente. Maravilha. Verusca, agora entrando no último bloco de perguntas aqui da pauta pré-definida, vamos falar sobre cases práticos, tá, quer dizer, vamos ouvir de você quem que está indo bem, quem que está indo mal, quem estava indo mal e conseguiu ir bem, vamos fazer alguns estudos práticos em relação ao tema. Mas antes disso, eu só vou reforçar aqui para quem está ao vivo no YouTube, que ainda dá esse tempo de mandar pergunta para o segundo bloco. Então, para quem tiver com aquela dúvida em relação ao tema de hoje, manda ali, que a nossa área de conteúdo separa, e a gente vai perguntar daqui 10 minutinhos para Verusca. Então, ainda nessa questão do case, para dar início, qual empresa você diria que é um exemplo de segurança psicológica? E na tua opinião, quais estratégias e implementações dessa empresa mais contribuíram para isso? Bom, eu acho que um case que é público, que é bem interessante, é o próprio Google, que conseguiu, apesar de já ser considerada uma empresa incrível, obviamente, como qualquer outra empresa tem questões a serem trabalhadas, mas quando eu falo isso, é porque geralmente, ah, mas o Google tem esse problema, o Google tem outro problema. Ok, mas todas as empresas não têm. Só que o fato é que o Google conseguiu avançar muito nisso, conseguiu construir, intervir pontualmente nas questões de segurança psicológica, nos times que não estavam desempenhando bem, justamente por falta de segurança psicológica, né, por talvez os gestores não estarem bem treinados, as pessoas não se sentirem à vontade para falar, e eles começaram a criar esses espaços e atuar nos times. Essa é uma intervenção muito importante. Ao invés de atuar na cultura organizacional ou no indivíduo, né, atuar nos times. Como é que a gente pode fazer esse time ser mais funcional, né, a partir desses padrões? Outra empresa também que é muito interessante é a Pixar. A Pixar tem estudos sobre a Pixar, são incríveis, né, e como é uma empresa de criação, é evidente, né, quando a gente percebe que a empresa tem um alto nível de inovação, um alto nível de criação, né, de colaboração, nesse caso, é porque tem segurança psicológica, né, a segurança psicológica está muito bem estabelecida. Então, a Pixar tem espaço de fala, né, quando eles vão, tem até um case interessante, que tem, quem assina Disney+, pode dar uma olhada naquele filme Soul, né, da Pixar, tem os bastidores, né, a forma como o filme foi feito. Então, eles fazem muitas perguntas, é muito interessante, o próprio time, né, junto com o líder, todo mundo, eles se fazem muitas perguntas, e a prática de perguntas estimula ambientes mais colaborativos. Então, ter esse hábito, né, de fazer perguntas, de questionar mesmo, de forma curiosa, os processos, né, as práticas dentro do time, é importante também para se fomentar a segurança psicológica. Maravilha. Agora, pegando um case de uma empresa que conseguiu corrigir consideravelmente um problema de segurança psicológica, ou seja, que está vindo mal e conseguiu virar o jogo. É, a gente atendeu recentemente uma TV, né, expressiva, né, e a gente estava com, o problema era o diretor, né, era o principal executivo, né, ele que estava impedindo, inclusive, a inovação na organização. E a gente fez um trabalho, né, a gente conversou com eles para entender o que estava acontecendo, a gente mensurou o nível de segurança psicológica também, né, para entender quais eram os pontos, né, e aí a gente percebeu que a diversidade de ideias era um problema muito sério lá, né, então, a gente levou o tema da segurança psicológica, né, clareou o que era isso, quais eram os benefícios, né, e essa liderança passou a entender a necessidade, né, a real importância para inovar, inclusive, que sem essa diversidade de ideias dentro dos times, eles não seriam capazes de crescer e de se manter de forma sustentável no mercado, né, então, foi um caso bastante complicado, mas que houve essa reversão, né. tem um caso público da Volkswagen, né, que, e esse é um caso público mesmo, né, tem vários livros, enfim, várias matérias a respeito, que a Volkswagen, ela, agora eu não vou me lembrar o ano, acho que em 2012, se eu não me engano, teve um escândalo, né, de uma fraude, né, que houve nos motores, na emissão de poluentes, né, enfim, e houve uma fraude de fato, né, um desvio de processo, né, por causa do comportamento de um auto-executivo na Volkswagen, eles tiveram um prejuízo gigantesco, né, tanto de reputação, quanto financeiramente, e aprenderam muito com isso também, eles reverteram essa situação, né, depois de alguns anos, mas isso demorou bastante, né, então, e tudo isso aconteceu por causa da cultura do medo que foi instalada lá, então virou uma cultura de terror, inclusive, nessa época, né, os relatos deles são esses, inclusive, dos executivos, é só que hoje já é uma organização que funciona de um jeito diferente, né, porque entendeu que esse não era o caminho. Legal ver os que eu sempre evito, né, fazer propaganda de empresas ou do próprio convidado, da empresa do convidado, mas eu preciso dizer que eu fiquei, é, 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 eu fiquei, me despertou um interesse e uma, e um, e chamar atenção para uma questão, né, porque, e esse trabalho de diagnóstico que você faz seguido de execuções, uma consultoria de segurança psicológica, é um trabalho que realmente eu vejo como fundamental e na crista da onda, assim, né, para os próximos, próximos meses e ano, né, a gente estava falando ali no, no, no aquecimento do evento que o tema da segurança psicológica deve ser o tema do ano que vem dos RHs, porque a gente somatizou muita coisa da crise, muita, muita coisa, ainda não veio à superfície, muito estresse, muita dúvida, insegurança que vai surgir, e eu achei bem interessante esse trabalho que vocês fazem de começo, meio e fim, sabe, de, não é uma palestra, não é uma, é um diagnóstico, e aí tem tomada de ação que envolve direcionar o C-Level para uma terapia, uma série de desdobramentos holísticos, assim, de entender integrativos, né, que parafuso que tem que apertar, então, muito legal o trabalho que você faz, preciso dizer aqui. Obrigada. Para finalizar esse nosso primeiro bloco, no extremo oposto, né, nos conta o case de uma empresa que é um exemplo de desastre psicológico, aqui eu não sei se vai poder abrir o nome, né, mas que é, né, que foi, que é, que é, né, e o que que, por quais motivos, né, você, você considera, né, que ela errou tanto? Eu não vou falar, obviamente, nomes, né, mas, assim, empresas que provocam grandes tragédias, são empresas que não têm segurança psicológica, né, empresas que, que provocam, é um caos social, né, enfim, empresas que provocam muitos acidentes, né, de trabalho, empresas onde as pessoas adoecem muito, eu, como você falou no início, eu sou professora também de curso de graduação, pós-graduação, né, e hoje eu não faço mais supervisão de estágio, mas quando eu fazia, né, meus alunos traziam, de psicologia organizacional, né, era a disciplina que eu dava aula, e os meus alunos traziam relatos, né, do, os formulários de estágio, né, trazendo as evidências do estágio, e uma coisa que me assustava muito era o nível, o número de atestados por saúde mental, né, por doenças mentais, no caso. Então, empresas que têm esses indicadores de turnover, né, muito alto, de, acidentes de segurança do trabalho, acidentes fatais também, né, mas também os acidentes do dia a dia, são empresas que não têm segurança psicológica, e essas empresas que tem, que provocam acidentes muito grandes, que envolvem muitas pessoas, acidentes, problemas sociais, inclusive, né, são empresas também que não, que demonstram pra gente que não têm segurança psicológica, mas aí é só você, a gente pensar um pouquinho, que a gente já vai pensar em algumas organizações que infelizmente não tem, no discurso elas dizem ter, né, mas infelizmente na prática não, e a gente precisa avaliar a prática, né, os resultados, não só resultado financeiro, acho que já foi a época que a gente tinha que avaliar só resultado financeiro, né, as empresas elas têm uma função social muito relevante, e se elas não, não criam esse espaço, né, onde as pessoas se sentem seguras psicologicamente, né, essas pessoas elas não vão produzir nada que impacte positivamente a vida de outras pessoas, né, porque elas não estão bem, e elas precisam estar bem para impactar positivamente também, então só o dinheiro, só o resultado financeiro não é mais importante, tanto que os acionistas já estão olhando pra isso, né, estão olhando pra empresas que têm um impacto social, enfim, relevante também. Você sabe que eu me lembrei de um livro que eu li, eu não vou lembrar agora qual foi, mas ele fazia, ele constatou com base em estudo de caso que havia uma relação direta entre medo de subordinação excessiva e hierarquia com acidente aéreo, né, então eles fizeram lá um estudo de mil acidentes aéreos, e eles viram que a maior incidência dos acidentes aéreos estava em países onde eram muito hierarquizadas as companhias aéreas, e a cultura, por exemplo, Coreia do Sul, países que têm uma cultura de hierarquia, de respeito excessivo à liderança, né, porque o piloto tinha medo de reportar uma pane, um problema pra torre de comando, pedir pra remeter, pra não sei o quê, então, quer dizer, conversa um pouco com o que você falou, de... É a cultura do silêncio, né, a cultura do medo é a cultura do silêncio, as pessoas têm medo de falar, então elas se calam, e quando elas se calam por medo de serem, né, de sofrerem alguma punição de forma injusta, inclusive, elas não relatam os problemas, e aí os acidentes são gerados a partir daí. Muito interessante. Verusca, agora vamos para as perguntas das pessoas que se inscreveram no evento e postaram lá, e também daquelas que estão ao vivo e enviaram por ali. Eu queria começar pela pergunta do Raul Junqueira, do Magazine Luiza. Ele quer saber por qual razão o tema saúde mental ou segurança psicológica se tornou tão relevante nos últimos anos, desconsiderando a pandemia, porque quando eu fiz a pergunta lá no começo, eu acho que a gente olhou, eu achei a pergunta dele muito pertinente, porque qual que é a questão sociológica que está por trás desse tema? Fala um pouquinho. A gente tem um número de pessoas doentes muito grande, e é um número muito assim, são indicadores ascendentes esses, de doenças mentais. Há pouco tempo atrás, as pessoas não falavam sobre os seus problemas emocionais por medo de serem taxadas como loucas, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, já tem um tempo isso, as pessoas falavam, quando sabiam que eu estava fazendo psicologia, falavam, ai, não vou conversar com você, né? Tinham medo até de conversar comigo. Então, existiam muitos tabus, né? Em torno de tudo que está relacionado aos nossos aspectos psicológicos, assim, as questões psicológicas. E, de um tempo para cá, isso ficou muito evidente. Depressão, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade, né? São coisas que fazem parte do dia a dia. As pessoas têm crise de ansiedade e crise de pânico no trabalho, por exemplo, né? Então, elas ficam deprimidas por causa do trabalho. Burnout é uma prova disso. Então, isso invadiu o mundo do trabalho. O que a pandemia fez foi só evidenciar isso, mas isso já estava acontecendo. Então, a pandemia, ela só colocou luz nessas questões, né? Que estavam ainda meio que na sombra. E por isso que esses temas têm sido tão falados hoje. Também por uma questão, obviamente, as empresas precisam de resultado, né? Então, se eu tenho muitas pessoas doentes, eu não tenho como ter um bom desempenho, né? O negócio não tem um bom desempenho. Então, a gente precisa tratar as pessoas para ter resultados. Enfim, então, são questões como essa. Maravilha. Agora, a pergunta da Camila, bem pertinente. Como tornar um clima saudável se o principal sócio da empresa ou o presidente interfere com ações poucos saudáveis? É. Esse é um grande desafio, né? O que pode ser feito, o que a gente recomenda é que você procure um executivo que esteja aberto, né? Não tenta começar pelo mais difícil. Começa pelo mais fácil, nesse caso, né? Começa por aquele time que pode ser um modelo para outros times. mas não um modelo de segurança psicológica porque talvez esse auto-executivo ele não quer saber de segurança psicológica mas ele quer saber de resultado, de performance, de entrega. E a gente já sabe que o ambiente psicologicamente seguro são ambientes com altas entregas, né? Então, ele vai querer saber porque aquele time está funcionando e isso vai minando positivamente os outros times, né? Até chegar nesse executivo. é uma forma de... E eu estou dizendo isso porque a gente tem feito dessa forma e tem funcionado. Maravilha. Agora, uma pergunta bastante complementar a essa da Rosângela Cristina. Ela pergunta aqui quais aspectos devemos desenvolver nas lideranças para que a segurança psicológica aconteça de fato? Olha, eu acho que um aspecto muito importante é a vulnerabilidade. que é a coragem. A gente pode levar isso para a organização também como a coragem. A coragem de você não saber de tudo, não precisar mostrar que você sabe de tudo o tempo inteiro. Então, acho que a liderança precisa se colocar numa posição que eu não sei, o que a gente chama de humildade situacional. Então, de acordo com a situação, você precisa ter a humildade de assumir que você não sabe e convidar o seu time a te ajudar a resolver aquilo. E a gente já sabe, de acordo com inúmeros estudos, que a vulnerabilidade conecta as pessoas. Quem não conhece Brené Brown, eu recomendo fortemente os estudos da Brené sobre vergonha, sobre vulnerabilidade, enfim. e a gente sabe que esse estado de vulnerabilidade, essas relações onde a vulnerabilidade existe, criam uma conexão como se fosse, como se disparasse em nós, como não, dispara em nós uma dose de ocitocina, que é o hormônio da conexão, o hormônio do vínculo. Então, a vulnerabilidade é capaz de fazer isso nas nossas relações. Então, se a gente puder começar de algum lugar, eu recomendo que a vulnerabilidade seja um tema para a liderança. Perfeito. A Adriana Alonso, ela está fazendo um paralelo aqui na pergunta dela entre inovação e segurança psicológica. Fala um pouquinho melhor, Verusca, sobre esse link que existe. Na pergunta dela, ela retratou aqui que na empresa dela está havendo um movimento anti-inovação por falta de segurança psicológica. Fala um pouco desse elo que existe entre os dois temas. Uau, que interessante, Adriana. Bom, inclusive, um dos porquês da segurança psicológica estar invadindo as organizações é por causa da inovação. Porque as organizações estão entendendo que sem inovação elas não crescem. Elas não se mantêm, na verdade, às vezes não é nem crescimento, às vezes é uma questão mesmo de se manter no mercado. Então, a gente percebe que a inovação é consequência de uma cultura de aprendizado. E a segurança psicológica ela promove o aprendizado dentro do time, dentro dos times, dentro da empresa. Por quê? Porque existe um espaço para se falar sobre erros. São os erros que nos levam a aprender. e é o aprendizado que nos levam a inovar, por exemplo. Então, o que é muito comum é que os erros sejam tratados todos da mesma forma. Mas não. Existem tipos de erros. E os erros, eles precisam ser categorizados e encarados de formas diferentes. Existem erros que são erros de desvio de processo. Como é que eu trato esse erro? Existem erros complexos que são muitas variáveis que encaminham as coisas para o caos. Como é que eu trato esse erro? E existem erros que a gente chama de erros inteligentes. Que sem aquele erro a gente não teria tido o aprendizado, logo a gente não teria tido a inovação. Então, como é que a gente identifica os erros inteligentes e como que a gente trata esses erros? O que a gente percebe na maioria das organizações ainda é colocar todos os erros no mesmo saco, né? E tratar todos os erros do mesmo jeito. Então, esse é um equívoco. Então, você saber diferenciar os erros, entender quais são os erros que nos levam ao aprendizado e esse aprendizado é que gera a inovação. Sensacional. Faz bastante sentido. Que bom. E agora, juntando aqui a pergunta da Joyce Lourenço, da Liberty Seguras, com a pergunta do Dilei Márcio, da Agência Comportamento. Ambos querem saber como introduzir o tema, como iniciar o programa de segurança psicológica na empresa? Olha, inclusive o meu mentor, ele que é o Peter Covalier, ele que foi com quem eu fiz a certificação, né? No início de tudo, ele disse que a gente não precisa falar sobre segurança psicológica. Falem sobre alta performance, né? É isso. Então, como é que você introduz a segurança psicológica, né? Isso especialmente para os RHs. Fale sobre alta performance, que você sabe quais são os padrões da alta performance, trabalhe a alta performance. O veículo que te leva para a alta performance é a segurança psicológica. Essa é a sua, esse é o seu, o seu, o seu veículo, é o que você sabe, né? O seu conhecimento. Talvez, para quem você vai falar sobre isso, a pessoa não tenha condições de entender o que é segurança psicológica ainda, né? Apesar de que no Brasil esse termo pegou bem, viu? Fora daqui nem tanto, mas no Brasil eu estou impressionada como esse termo pegou, né? Mais do que a gente imaginava. Então, já está sendo meio que corriqueiro falar sobre segurança psicológica até em reuniões de liderança, assim, não só mais de RH. Mas o caminho para introduzir, né? Uma cultura de segurança psicológica é falar sobre alta performance nessa fórmula que eu disse, né? Que alta performance é o resultado de alto desempenho com clima positivo. e é isso. Maravilha. Verusca, você diria que dar muitas chances para uma pessoa que tem baixa performance vai contra ou a favor da segurança psicológica? Porque essa morte lenta é um negócio muito doloroso, né? Para todo mundo, para a empresa, para a pessoa. É uma pergunta super polêmica, mas você recomendaria demissões rápidas como um ato de compaixão ou recomendaria essas chances, chance, chance, chance e ficar aquele, carregando aquele, um clima, né? Uma tensão em cima. Eu acho que nenhuma coisa nem outra, assim. Eu acho que é o caminho do meio, sabe? Assim, conversas francas, acho que esse é o caminho, conversas francas. às vezes, e muitas vezes eu já presenciei isso, a pessoa, ela está esperando pela demissão, né? Acontece, né? Ela está sofrendo, ela está no estado de sofrimento interno que ela não tem coragem de falar e isso em todos os níveis, né? Em todos os níveis da organização. Ela está num estágio de sofrimento interno que ela precisa de um espaço para falar, né? Ontem mesmo, uma... Ontem não, hoje, hoje, uma rede de RH me mandou uma mensagem me contando sobre um executivo, né? Que ela foi dar um feedback para ele e eu sei que ela é muito franca, ela fala mesmo, e ela... E ela... Ela teve que dar alguns feedbacks, né? Sobre a equipe, enfim. E... E ele, num primeiro momento, né? Ele foi bastante reativo e ela continuou a conversa, né? Ela me contando, tentando explicar para ele o que estava... Quais eram os comportamentos dele que estavam causando aqueles problemas no time e ele chorou, né? Ele começou a chorar porque ele estava realmente em sofrimento, sem saber o que fazer, né? Com aquilo. Então, acho que conversas francas, a gente precisa começar a ter conversas francas com esses líderes, né? E... E perguntar o que é que você quer, né? Porque isso realmente é uma pergunta simples, mas que ele mesmo pode querer ir embora, ou ele mesmo pode querer dar um tempo, né? Não querer mais. E você talvez não precise tomar uma decisão equivocada, demitir ou não. Conversa com a pessoa, né? Tenha conversas francas, de fato, né? Porque ele... Essa pessoa também pode estar num estágio de sofrimento que você não conhece. Super interessante. Super interessante. E aí tem um elo interessante até com essa questão do... Dessa tendência de home office, né? Permanente ou parcial, que eu acho que as empresas estão exigindo cada vez mais das pessoas essa... Esse accountability, né? Essa responsabilidade por resultados, por se responsabilizar por... E juntando isso com um distanciamento pessoal e talvez empatia, empático também, consequentemente, né? Porque quem a gente não conhece, a gente não tem empatia, não tem compaixão, né? A frase bonita que é empatia é... Como é que é empatia? Bom, agora eu esqueci. A gente lembra depois. Como fazer... Acho que vai ter um desafio grande aí de as empresas conseguirem equilibrar esse accountability com empatia, né? Porque eu vejo que está criando um muro, né? Você tem a empresa e você tem a pessoa do outro lado. Ou seja, a pessoa está na casa dela, então ela tem que se cuidar do próprio psicológico, ela tem que se automotivar. Não tem que, né? Sozinha. Porque é lógico, a empresa tem um papel nisso, mas eu vejo que o papel da empresa vem... A capacidade de influência da empresa vem diminuindo. E eu acho que isso pode criar um problema para todo mundo, né? Para a empresa, para a pessoa. Você tem alguma opinião sobre... Eu vou misturar o tema aqui bem misturado, mas tem alguma opinião sobre o home office e o papel do home office na segurança psicológica? Qual que é a tua opinião sobre isso, Verusca? Ah, eu acho que esse é um tema tão bom, né? Assim, atualíssimo, né? Esse... Quando a gente fala no conceito de segurança psicológica, né? A gente sabe que é a criação de um espaço seguro. Seja esse espaço físico ou virtual. É o espaço psicológico, né? Então, eu posso estar num espaço psicológico eu comigo mesma, né? Eu posso... Porque olha só que interessante, né? Vou começar a viajar agora. Mas... Olha só que interessante. Eu posso, na minha cabeça, acreditar que eu tenho ou não segurança pra falar com alguém do meu time. Eu sozinha posso criar isso dentro de mim. E eu posso estar dentro de uma empresa ou dentro da minha casa. Tanto faz. Só que este pensamento é que vai me impedir ou me incentivar, me motivar a falar. Né? Então, esse espaço psicológico é um espaço que é criado na mente das pessoas. Então, não importa o espaço físico, né? Onde eu tô, né? Mas qual é a... Como que eu ressoo para o outro? Né? Como que o outro me acolhe ou me rejeita, né? Esse grupo onde eu tô, ele me acolhe ou ele me repele? Eu me sinto confortável, segura pra falar? Eu recebo essa segurança das pessoas, né? Porque a segurança psicológica é o que eu recebo do outro. Né? Então, eu recebo esse espaço? Eu recebo esse lugar de fala? Né? Ou não? Eu não tenho espaço pra isso. Então, não importa se eu tô num ambiente físico ou virtual. O que importa é se eu tenho esse espaço para falar. E se eu tenho essa... O que você chama de empatia, a gente traduz isso pra sensibilidade social. Né? Como que eu sou percebido? As pessoas estão me enxergando? Eu estou enxergando as pessoas? Eu percebo quantas pessoas estão sofrendo ou não? Né? Então, é recentemente... Enfim, eu tenho vários... A gente tem várias histórias pra contar, né? Mas o que... Tem um movimento que tá acontecendo agora pra essa retomada do trabalho nesse modelo híbrido, né? Que tem alguns executivos que não estão sabendo conversar com os seus times pra saber se voltam ou não. Porque tem receio de fazer isso. Isso está acontecendo. Já. Né? Então, por quê? Porque não existe esse espaço, né? Esse ambiente psicologicamente seguro pra ter essa conversa. E eles precisam se colocar nesse lugar vulnerável pra dizer, olha, eu não sei o que você acha. Como é que a gente resolve isso? Verusca, você tá me complicando aqui porque você tá dando um monte de assunto pra eu perguntar. Aqui eu não vou perder a oportunidade. Tá bom. Porque você deixou a bola quicando numa coisa. Tem uma diferença entre empatia e sensibilidade social? Ou seja, a pessoa sente a dor do outro, ela sofre, só que ela é agressiva sem querer, ela é grosseira, ela é atritosa sem querer. tem uma diferença mesmo. Tem. Tem. Essa pergunta é ótima, né? Que bom que você não perdeu a oportunidade, né? A empatia é a minha capacidade de me colocar no lugar do outro, né? Como mente é conhecida a empatia, mas de tentar entender o que o outro sente. Né? Mas é aquela máxima, né? Que eu trato o outro como eu gostaria de ser tratado? Não. Né? Você precisa tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, né? Não como você. A sensibilidade social é a minha percepção sobre a forma como o outro está se sentindo em relação ao que está acontecendo. Né? Então, por exemplo, eu tô aqui falando com você, né? A gente podia ter outra pessoa aqui na sala também. E, dependendo do que eu falo, isso causa uma estranheza em você. Ou você faz uma expressão com o rosto, ou você se esquiva, ou você cruza os braços, sei lá. Acontece alguma coisa que eu percebo que te trouxe algo. E eu te pergunto, Rodrigo, tá tudo bem com a minha fala? Né? Algo mexeu aí com você. Você quer falar? Sabe? Então, eu dou essa possibilidade, eu tenho essa sensibilidade pra perceber que o outro tá bem ou não tá, tá confortável ou tá desconfortável com algo, mas não fala. E aí, eu posso chamar essa pessoa pra falar. É por isso que a gente diz que a sensibilidade social, ela é uma habilidade básica pra se construir ambientes psicologicamente seguros, junto com o espaço de fala. Olha que esperança que você deu pra nós do RH. Em outras palavras, você tá falando que aquele diretor, o CEO, o grosseiro, às vezes, não é má intenção, é má interpretação. Ele não interpreta bem as consequências dos atos dele. Isso! Olha aqui, que lampejo de esperança que você deu aqui. Ah, que bom! Uma dúvida que o RH tem muito é isso, né? Será que há uma abertura pra falar disso? E acho que essa abertura começa na empatia, né? Se não houver empatia... Bom, se bem que daí tem a linguagem do ganho financeiro, né? Se isso... Você falou que pra começar a implantar um programa de segurança psicológica, fala de ganho financeiro. Isso! Eu acho que é a linguagem universal do C-Level, né? Exato! É um fio... É um elemento transversal qualquer C-Level, né? Exato! Verusca, e a última... Prometo que é a última pergunta de improviso aqui, mas que a gente recebeu bastante pergunta, mas mais da metade não tinha relação direta com o tema. Então, acabei não podendo perguntar pra gente não fugir dessa característica nossa de problemática rígida. É que esse tema, ele te leva a vários lugares, né? Eu entendo perfeitamente. Mas pra eu não perder a oportunidade também de gerar essa ajuda ao RH, uma vez que agora a gente entendeu que às vezes o diretor ou o CEO não tá de má intenção, ele tá de má capacidade de execução, de entendimento, né? Como treinar essas pessoas? Ou seja, já tem algum livro, algum curso de inteligência... Como é que você... Tem um termo, né? Update social... Sensibilidade social... Sensibilidade social. Tem algum curso, algum treinamento, até da sua empresa mesmo? Porque eu já tô fazendo propaganda aqui, inclusive eu vou falar que a gente vai disponibilizar o teu e-mail na descrição do evento aqui. Porque eu acho que muita gente vai precisar de vocês nos próximos meses e não tem porque a gente não fazer a ponte aqui. Ah, que legal. Mas se tem algum curso ou se indica um livro a respeito... Bom, o livro que eu indico sem pestanejar é a Organização Sem Medo da doutora Emmett Bonson. Com certeza. Ela tem uma linguagem para corporações, né? Então isso já ajuda muito, já facilita demais. Tem os TEDs dela. Tem dois TEDs dela que são sensacionais, né? Que estão disponíveis aí. Só colocar TED Emmett Bonson que já aparece, né? Então dois TEDs. Um de como fomentar a segurança psicológica e outro sobre formação de equipes. Então esses dois TEDs são fantásticos. Tem menos de 20 minutos cada um e a gente sabe que executivos gostam de TEDs, né? E é feito para eles, basicamente. Então eu recomendo. E esse livro que é incrível, tá? A doutora Emmett, ela não é psicóloga, né? Ela tem uma linguagem bastante corporativa. Então acho que isso facilita o acesso, né? Num primeiro momento, assim, para abrir a mente dessas pessoas, né? Para esse tema. E, claro, né? Hoje a gente oferece uma certificação de segurança psicológica que é um... Para RH, inclusive, é ideal, né? Assim como foi para a gente num primeiro momento, para mim, para a Patrícia, que é a minha sócia que está aí. Então, num primeiro momento, isso foi fundamental para a gente entender o nosso papel no desenvolvimento desses times, dessas organizações, né? Que é um papel de facilitação, né? E não de resolução, né? Que tem essa confusão aí quando a gente fala, né? No RH... O RH, eu costumo dizer que não pode ser babá de executivo, né? Mas tem que colocar o executivo num processo de desenvolvimento, porque o RH sabe fazer isso. Mas ninguém sabe, né? Então, a gente recomenda fortemente essa certificação, que inclusive a gente trouxe para o Brasil, que era essa certificação do Peter, que a gente trouxe para o Brasil. E, a partir disso, o próprio RH consegue criar intervenções. Inúmeras. Inúmeras. Consegue ter autonomia para criar essas intervenções. Sensacional, Veruca. Puxa, adorei a conversa. Foi muito esclarecedora. Acho que você cobriu uma série de pontos, né? E trouxe insights em todos eles, né? Ideias, insights e ciência para todos os pontos. Então, muito obrigado mesmo pelo teu tempo. Acho que foi nota 10 aqui nessa conversa. Como eu falei, né? Eu vou pedir para a nossa área de conteúdo colocar os contatos de vocês na descrição. Desejar boa sorte também, porque eu acho que o volume de trabalho de vocês vai ser bem alto. A gente tem uma rede de facilitadores. A gente acredita muito no trabalho em rede. Quando a gente trouxe essa certificação para o Brasil, tem alguns deles aqui, inclusive, que eu estou vendo nos comentários, é quando a gente trouxe essa certificação para o Brasil, a gente recebeu algumas perguntas assim, nossa, mas vocês estão certificando os concorrentes de vocês? A gente não acredita nisso. A gente acredita em rede mesmo. Então, a gente quer mesmo capacitar as pessoas para que elas possam, porque a gente acredita demais nesse tema. A gente tem certeza que esse é o caminho. A gente não tem dúvida sobre isso. Assim como várias empresas já estão descobrindo isso ao redor do mundo e agora no Brasil também. Então, a gente tem uma rede que a gente pode indicar. A gente tem consultores fantásticos que a gente pode indicar também. Então, não tem problema. Então, vamos quebrar o protocolo aqui e vamos finalizar com o seguinte. Então, além da certificação, que outros produtos, serviços que vocês têm só para dar uma dimensão para o público também de que forma que vocês conseguem ajudar. Tá. Puxa, obrigada por esse espaço, Rodrigo. Mas acho que é importante entender a trilha, né? Existe uma trilha que a gente começa pela sensibilização. Então, ou a gente faz uma palestra de sensibilização com a liderança, ou a gente faz a própria certificação com o RH. Então, a gente está terminando agora uma turma com o RH de uma organização e já vai começar outra. Então, os RHs... O RH é o facilitador e o embaixador da segurança psicológica, né? A gente faz formação de líderes em segurança psicológica, né? E a gente faz programas de desenvolvimento também, principalmente com os auto-executivos, para que eles possam entender, né? Que eles são um time e eles impactam os outros times que estão abaixo deles. Essa é uma percepção que a gente tem a cada dia mais confirmado que eles não têm, que eles não têm consciência de que eles fazem parte de um time, que eles são um time, né? E que este time de executivos tem os times ligados a eles. Essa ampliação de consciência já é um RH incrível para eles, né? Eles passam a se comportar de outra forma, até mesmo nas reuniões, né? Então, por isso que a gente faz esses programas de desenvolvimento, onde a gente acompanha durante alguns meses, né? Esse time de líderes e de executivos para que eles possam desenvolver práticas de segurança psicológica. Então, não é um treinamento, né? Mas é um programa prático onde eles trazem os problemas reais deles e a partir desses problemas a gente vai ajudando eles a criarem intervenções no dia a dia. Eles não precisam tirar ninguém do trabalho. É no dia a dia mesmo que eles fazem isso. Como eu falei, não tem segurança psicológica só no discurso, né? Segurança psicológica é a prática do dia a dia mesmo. Sensacional, Verusca. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos que estão até aqui. Obrigado, Verusca, o time da segurança do Instituto Internacional de Segurança Psicológica. E para quem está até aqui, nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Próxima quinta, mesmo lugar, mesmo horário. Até lá. Um abraço. Obrigado.